Vamos resolver alguns problemas de cálculo do volume de sólidos geométricos. Temos um prisma triangular. Há algumas figuras tridimensionais que envolvem triângulos. É esta a aparência de um prisma triangular. Dois triângulos que parecem estar separados por retângulos. Outra figura tridimensional triangular é a pirâmide. Esta é uma pirâmide retangular, porque tem uma base retangular. Também existem pirâmides triangulares em que todos os lados são triângulos. Este aqui é um prisma triangular. Não quero entrar muito na classificação das formas geométricas. Se a base de um triângulo B é igual a 7, a altura do triângulo H é igual a 3 e o comprimento do prisma L é igual a 4, qual o volume do prisma? Então, sabemos que a base é igual a 7. Portanto, esta aqui é a base. É igual a 7. A altura do triângulo é igual a 3. Logo, esta distância aqui, H, é igual a 3. E o comprimento do prisma é igual a 4. Assim, esta dimensão é igual a 4. Ou seja, o comprimento é igual a 4. Então, o que temos de fazer nesta situação é calcular a área deste triângulo aqui. Podemos calcular a área deste triângulo e multiplicá-la pela sua profundidade, ou seja, por este comprimento aqui. Portanto, o volume vai ser a área deste triângulo vezes este comprimento. Vamos fazer isto a rosa. A área deste triângulo... Ora, sabemos que a área de um triângulo é metade da sua base vezes a sua altura. Assim, esta área aqui vai ser metade da base vezes a altura. E depois vamos multiplicá-la pela profundidade do prisma triangular. Sabemos que a profundidade é 4. Multiplicamos a área pela profundidade por 4, vezes 4. E ficamos com... Vejamos, metade de 4 é 2, portanto estes cancelam e ficamos só com 2. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 7 é 40 e é 42. A unidade resultante é cúbica. Ou seja, se, por exemplo, estes números tivessem centímetros, teríamos centímetros cúbicos. Mas não é suposto concentrar-nos nas unidades deste problema. Vamos fazer outro. Aqui temos um cubo. Se cada lado do cubo for de igual comprimento x, que é igual a 3, qual o volume deste cubo? Se cada lado é igual ao comprimento x, que é igual a 3, então este lado é 3. Este lado aqui é 3. Todos os lados x são iguais a 3. Na verdade, é o mesmo exercício que o do prisma triangular. Sendo que este é um pouco mais fácil, pois estamos a lidar com um cubo. Só temos de calcular a área desta superfície aqui, que é muito simples, porque é um quadrado. Será a base vezes a altura, ou, tendo em conta que é igual, vai ser 3 vezes 3. O volume será a área desta superfície, 3 vezes 3, vezes a profundidade. Assim, ficamos com 3 de profundidade, vezes 3. Ficamos com 3 vezes 3, vezes 3. Ora, 3 vezes 3, vezes 3, é igual a 27. Talvez também reconheçam aqui a possibilidade de utilizar expoentes. Isto é o mesmo do que 3 elevado a 3. É por isso que, por vezes, quando temos um número elevado ao expoente 3, dizemos que o elevamos ao cubo. Pois, literalmente, para encontrar o volume de um cubo, pegamos no comprimento de um lado e multiplicamos esse por si próprio 3 vezes. Um por cada dimensão, um pelo comprimento, pela altura e pela profundidade. Isto pode variar consoante os nomes que dermos a cada lado. Em suma, é literalmente 3 vezes 3, vezes 3.